Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vocês vão começar estudando comigo pela página 50 da pochila. Nós vamos ver um pouquinho palavras escritas com as letras G e J. Eu quero que vocês entendam a princípio que essas duas letrinhas podem representar o mesmo fonema, ou seja, elas podem ter o mesmo som. Isso vai depender da vogal que estará acompanhando cada uma dessas letras. Por exemplo, quando nós escrevemos uma palavra como ligeiro, que é escrita com G, e ela é seguida, é o G seguido da letra E. Nós temos aí o som G, ligeiro. Se eu colocasse um J nessa palavra ao invés da letra G, o som seria o mesmo. Então, o J e o G nessa palavra representam o mesmo som. Agora, na palavra gato. Se eu trocasse a letra G por J, ficaria jato. Então, elas não possuem o mesmo som. Vocês vão observar que quando as letras G ou J, elas estão com as vogais E ou I, elas representam o mesmo som. Quando elas estão com as outras vogais, elas não têm o mesmo som. Vocês podem observar isso falando as sílabas, né? Que nós formamos, por exemplo, ó, G com A, G com E, G, G com I, G, G com O, Gó, e G com U, Gú. Agora, as vogais, pra formar as sílabas com J, ó. J com A, J, J com E, G, J com I, G, J com O, Jó, e J com U, Jú. Então, nós vamos observar que tem essa diferença de som. Vamos entender melhor nos exercícios. Aqui, na verdade, na escrita dessas palavras, não tem uma regra específica pra isso. Como que vocês vão saber quando estão escrevendo certo? Lendo a palavra, né? Prestando atenção à palavra, porque eu não poderia ler gato, né? Com G, ler gato, eu não poderia ler jato, como se eu estivesse lendo com a letra J. Então, eu preciso prestar atenção na escrita, tá? Como a palavra tá escrita, está sendo utilizado a letra J ou a letra G. O interessante também é que vocês sempre pesquisem em dicionários. Leiam bastante, porque isso ajuda demais na escrita. Eu, como professora, percebo que quanto mais o aluno lê, melhor ele escreve, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Leia as palavras a seguir e responda as perguntas. Então, nós temos sujar, sugar e surgir. Observem que as duas primeiras palavras aí, ó, houve somente a troca de uma letra, né? O J pelo G. E aí, a gente tem duas palavras diferentes, justamente por causa da troca dessas letras. Sujar e sugar. Nessas três palavras que eu li, as letras G e J representam o mesmo som. Observem que nas palavras sujar e surgir, o G e o J possuem o mesmo som. Agora, na palavra que está no meio, não tem o mesmo som. Esse G aí não tem o mesmo som da letra J, ó, sugar. É um som mais forte. Especificamente, isso acontece por causa da vogal A. O G está seguido da vogal A. Só que na letra B, pergunto, ó, então nós observamos aqui na letra A, que é as letras G e J, né? A gente está considerando todas as palavras, elas não possuem o mesmo som, não representam o mesmo som. Na letra B, em quais das palavras, em quais palavras a letra G tem o mesmo som representado pela letra J? Como mencionei acima, na palavra surgir. Surgir é escrito com G, mas se eu substituísse o G por um J, o som continuaria o mesmo. Então, possui o mesmo som da letra J nessa palavra surgir, ok? Aqui na número 2 da página 51, vocês vão observar esse quadrinho, que tem palavras escritas com a letra G. E a letra A pergunta, em quais palavras a letra G representa o mesmo som representado pela letra J? Uma dica, se vocês tiverem dúvida, é só trocar o G e colocar o J, né, no lugar dele e pronunciar a palavra. Por exemplo, na palavra GENGIBRE, se eu trocar essas duas letras G aí por J, a palavra continua a mesma pronúncia? Continua igual? Vamos lá. GENGIBRE, continua igual? Se eu trocar, por exemplo, da palavra lá de baixo, ó, GOMA por J, aí fica JOMA. JOMA. Então, o J e o G nessa palavra não possuem o mesmo som. Então, se tiverem dúvida, é só trocar o G pelo J, quem tiver com uma dúvida maior pode escrever a palavra e ler ela. E aí você vai perceber se ela continuou com a mesma pronúncia ou não. Então, a letra A pergunta, em quais palavras a letra G representa o mesmo som que a letra J? Vocês vão fazer a substituição mentalmente mesmo, ou podem escrever no cantinho, sem problema, e escrever as palavras aqui na letra A. Na letra B, pergunta quais são as vogais que aparecem depois da letra G? Mas, vocês vão observar as vogais das palavras, apenas das palavras em que o G tem o mesmo som de J, tá bom? Não é de todas as palavras não, tá? Prestem atenção nesse detalhe. Na atividade 3, vocês devem completar as palavras com G ou J. Se necessário, é importante que vocês consultem um dicionário. Lógico que aí, algumas palavras vocês já conhecem, tá bom? Mas, é interessante que vocês façam a conferência. Isso vai ajudar demais a vocês escreverem melhor, tá? Na atividade 4, vocês devem escrever o nome de cada ilustração. Primeiro, nós temos um jacaré, depois um gato, depois um jornal, depois uma garrafa. Na letra C, nós temos uma cereja e, por último, nós temos uma gelatina, tá? Para finalizar a aula, vocês farão a página 25 do CA, também sobre o mesmo assunto. E, aqui, vocês devem completar a regrinha. A letra G, antes das vogais. Então, a letra G, antes de duas vogais aí, representa o mesmo som da letra J. Então, eu já mencionei a resposta aqui, a última resposta, para que vocês não fiquem perdidos. Mas, eu quero que vocês tentem descobrir quais são essas duas vogais. Então, pensem, quando vocês colocam a letra G, antes de duas vogais específicas, essa letra G possui o mesmo som que a letra J. É só pensar, vocês vão conseguir escrever, fazer essa regrinha. Na atividade 15, também, vocês devem escrever o nome, né? Das figuras representadas, nós temos primeiro um gato, ao lado uma agenda, depois um gelo, após uma girafa, e aí um mágico e, em seguida, girassóis, tá bom? Lembrando que girassóis aí é escrito com dois S e tem um acento, tá bom? Finalizamos, então, por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Essa matéria está bem fácil, né? E desejo bons estudos para vocês. Um beijão e até a próxima aula.